Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, gostaria de saber quais doenças podem ser detectadas durante um ultrassom gestacional? Quem responde essa pergunta é o radiologista doutor José Procópio. Boa tarde doutor Procópio. Boa tarde Maíta, boa tarde telespectadores. Bom, essa pergunta é uma pergunta que todos os pacientes ou a maioria dos pacientes fazem para mim, né? Que tipo de doenças a gente pode detectar no ultrassom obstétrico? Em sua grande maioria, as doenças que a gente consegue detectar são aquelas doenças que elas causam algum tipo de malformação. Ou um órgão que não é formado corretamente, ou algum órgão que não está presente, ou algum órgão que apresenta algum tipo de defeito anatômico. A parte funcional, se algum órgão está funcionando direito ou não, isso a gente não consegue dizer com uma certa precisão, né? Sendo que em alguns órgãos a gente consegue mais ou menos prever que estão funcionando bem. Os rins é um exemplo disso. Por exemplo, um feto que não está apresentando urina, né? Que tem um líquido amniótico reduzido por conta disso, a gente pressupõe que os rins não estão funcionando corretamente. Ou um feto que apresenta uma dilatação do estômago, ou às vezes a ausência da imagem do estômago lá no exame, pode ser também por decorrência de um defeito na deglutição do líquido, ou até mesmo algum defeito de formação do tubo gestivo, né? Que pode também causar esse tipo de alteração. Então, assim, as alterações do sistema nervoso central, então dilatações das estruturas dentro da cabeça, ausência de algumas estruturas na parte interna da cabeça, a parte cardíaca, vários defeitos cardíacos a gente consegue detectar no ultrassom, presença ou ausência de alguns órgãos abdominais em localizações diferentes, ou se eles estão ausentes, por exemplo, a posição dos rins, se os rins estão presentes, se eles estão presentes no local correto, ou se eles estão ausentes no ultrassom, né? Assim como outros órgãos também. A parte esquelética do bebê, né? Então, os membros, braço, perna, mão, pés, se estão todos os dedos, se está faltando algum dedo, se tem algum membro que está um pouco mais curto ou tortuoso. Então, a gente consegue detectar principalmente defeitos anatômicos do bebê. E alguns defeitos, alguns defeitos em conjunto, às vezes caracterizam uma síndrome. Então, você tem, às vezes, um defeito na perna, um defeito em outro órgão, um defeito aqui, esse conjunto de defeitos, às vezes, caracteriza um tipo de síndrome. Também a gente consegue dizer ou pressupor que existe tal síndrome. Mas, para tudo isso, a gente depois precisa confirmar, com diagnósticos na parte genética e tudo mais. A não ser que sejam malformações isoladas, aí fica um pouco mais difícil da gente dizer que tipo de doença que é, mas a gente vê o defeito e comunica o defeito no nosso laudo. É basicamente isso, né? É óbvio que existe uma fase ideal para a gente ver, que é a fase do morfológico do segundo trimestre. Então, antes disso, a gente consegue ver algumas doenças. Depois dessa fase, a gente não consegue ver alguns tipos de doenças e malformações, mas a fase ideal para ver as malformações é o morfológico do segundo trimestre. Enquanto que o do primeiro trimestre fica restrito mais ao risco de você ter cromossomopatias, como a gente já discutiu isso em perguntas anteriores aqui no programa. É isso, gente. Muito obrigado, Maíta. Um abraço a todos vocês. Obrigada pela participação, doutor Procopio.